1, 2, 3 Eita Vou te encontrar bem onde o mundo louco Onde é permitido ser o que quiser Cada dia um estouro, sem mal a goro Vou até onde eu puder O céu é roxo, a grama é azul Os pássaros cantam Erika Badu Quando a noite chega tudo em volta Brilha, tem uma passagem pra Istambul Árvores ficam florescentes Batucadas dominam mente Quem entra na roda sente Fica à vontade, só pega a essência E as flores se rendem Isso é frequente, nesse lugar ninguém é diferente Isso é fluente, população contente Cheia de disposição pra pegar no batente Embalado pelo aroma de naga E champa, cada rua tem uma estampa Você gira, gira e não se cansa tipo uma criança Logo no me zoa, em cicloria Sem criando um clima que vicia Pura magia Pisar num caminho iluminado que arrepia Nasce em outro lugar Na, 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 na Melodias ao vento convidando pra dançar No meu lugar vou voltar No meu lugar vou ficar, deitar na grave olhar o céu E brisa, zaza, 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 feitar em brisa Zaza, 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 zaza Brisa, zaza, zaza, zaza No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu e me ingressar Esperou o dia aparecer, tem uma grante de coco pra beber E a paisagem florescer, dá gosto de limer Cada um com seu jeito de ser, mamãe natureza tem poder É fácil de perceber, festa ao entardecer Fasas amarelas nas janelas, portas de maçã Descanso no divã Vecos e vielas, trilhas com plantação de oterô Pra colher na manhã de novo Fasas amarelas nas janelas, portas de maçã Descanso no divã Vecos e vielas, trilhas com plantação de oterô Pra colher na manhã de novo Nasce outro lugar Melodias ao vento, convidando pra dançar No meu lugar vou voltar No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu e brisa Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz U, 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 U Zá, 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 zá U, 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 U Obrigado.